Mano arriba, segura sola, da meia vuelta e sacude duro Nota aqui e agora, que tá solo e pesa, mueve la cabeça E sacude duro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar perrado Quero ver mexer com tudo, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar perrado E pra quebrar